Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Mulher Hulk. Na semana passada eu fiz uma enquete na nossa página no Facebook, perguntando pra vocês quem seria a atriz ideal pra interpretar a Mulher Hulk na nova série que vai ao ar pelo canal Disney+. Uma galera deixou lá os comentários. E a atriz mais comentada que se encaixou melhor no papel foi a Dina Carano. Aquela casca grossa que está fazendo uma bela participação na série The Mandalorian. Então eu fiz uma artwork caracterizando a Dina Carano como a She-Hulk. E vocês conferem tudo isso agora. Percebam aqui que o cenário novo aqui agora tá na cor verde, porque eu tô falando de Mulher Hulk. Mas quando eu for falar de alguma outra coisa eu tenho como mudar, olha só. Fica vermelho, azul, verde, fica de todas as cores aqui graças ao LED que eu coloquei aqui no cenário. Então galera, confira aí o vídeo até o final que vocês vão curtir essa arte que eu fiz da Dina Carano como Mulher Hulk. E se você caiu de paraquedas aqui no canal pesquisando pela Mulher Hulk no YouTube ou no Google, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e contribuir pro nosso pequeno canal começar a crescer. Aqui eu faço um ou dois vídeos por semana falando das últimas notícias da cultura nerd. Tá bom? Dado o recado, vamos falar então sobre a Mulher Hulk. Quem é a Mulher Hulk, galera? A Mulher Hulk é uma personagem criada pelo mestre Stan Lee lá na década de 80. Em fevereiro de 1980, o Stan Lee criou a Mulher Hulk. Num período onde o fisiculturismo estava em alta, os brucutus estavam em alta e o Stan Lee resolveu criar uma mulher porradeira. E foi uma personagem muito legal, que fez muito sucesso e faz sucesso até hoje. Mas de fato, quem é a Mulher Hulk? A Mulher Hulk se chama Jennifer Walters e ela é prima do Bruce Banner, galera. Ela passou parte da infância com o Bruce e depois eles se separaram e vieram se encontrar depois. E como que a Jennifer adquiriu poderes semelhantes aos poderes do Hulk? Não sei. Ela levou um tiro, galera, e precisou de uma transfusão de sangue e quem estava lá pra ajudá-la? O seu primo, Bruce Banner. Ao receber doses do sangue de Bruce Banner, Jennifer Walters passou a ter os poderes parecidos com os poderes do Hulk, só que com uma pequena diferença. Enquanto o Hulk se transformava numa fera quase irracional, uma máquina de destruição, a Jennifer Walters absorveu praticamente a mesma força do Hulk, mas ela conseguia manter a sua personalidade e toda a sua inteligência. A personagem ficou muito popular e conseguiu fazer parte de vários grupos de super-heróis, além das suas histórias clássicas solo nas HQs. Ela conseguiu fazer parte dos Vingadores, do Quarteto Fantástico, dos heróis de aluguel, dos defensores e até mesmo fez parte de um grupo de elite da SHIELD. Também como advogada, ela serviu muito pra ajudar vários heróis que se enrascaram nas histórias da Marvel. Uma participação que eu acho muito legal e muito clássica foi quando a mulher Hulk assumiu o lugar do Coisa no Quarteto Fantástico. As histórias com ela foram épicas, galera. E a Marvel Studios pretende fazer uma adaptação no formato de série que vai ao ar pelo canal Disney+, trazendo a personagem diretamente para o MCU. A série atualmente está em fase inicial de desenvolvimento, mas muitos rumores já começaram a surgir, e o próprio ator Mark Ruffalo, ele já declarou que está em negociação para fazer uma participação na série. Até porque a origem da mulher Hulk está diretamente ligada ao Hulk, está diretamente ligada ao Dr. Bruce Banner. A Marvel ainda não confirmou quem vai ser a protagonista, quem vai interpretar a Jennifer Walters. Mas eu fiz uma arte na nossa página do Facebook, caracterizando então a Dina Carano como a mulher Hulk. Confere aí, galera, como ficou a arte e deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual atriz que deveria interpretar a mulher Hulk no MCU. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, galera!